Eu, eu, você foi lá jogar o papel no lixo e eu fiquei preocupado com você. Eu só fechei a porta. Ah, você tava só fechando a porta? Uhum. Aí eu gritei, Carol. Hum, eu falei, tá bom, é só eu tô fechando a porta. É, então, porque você foi lá jogar o lixo e não voltava nunca, você demorou demais, eu fiquei preocupado. Aí eu, eu só, eu fiz, eu fiz a porta e eu fiz. E você jogou certinho lá o guardanapo no lixo? Eu fiz aqui e eu fechei. Ah, e fechou a porta da onde? Do banheiro. Do banheiro de quem? Do seu. Do meu banheiro? Ah, você jogou o lixo no meu banheiro? Sim. Ah, e você limpou a mão direitinho com o guardanapo? Uhum. Aham. Eu já fiz do lixo. Entendi. Mãe, eu joguei o, é o, é do seu lixo. Ah, obrigada, meu amor. Eu, eu fiz a porta.